Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é o Elefante Literário, e eu vou mostrar aqui os livros não lidos da estante, porque assim vocês me ajudam a escolher as minhas próximas leituras, e eu paro de enrolar de uma vez por todas, aqueles. Não sei nem como é que eu vou fazer, mas eu vou dar uma limpada aqui, tirar essas coisas da frente, e vou mostrar pra vocês como é que... Vou mostrar pra vocês os livros, né? Pera aí que eu não sei como é que eu tô fazendo isso. Vamos lá, isso aqui vai focar provavelmente não. Aqui tem uns livros lidos, e tem outros não... Tá escuro, né? Mas tem na linha não, vai ficar assim mesmo. Tem alguns livros lidos, outros não lidos. E vamos começando, esse aqui, não tá lido, de Carlos Fialho, A Noite Nunca Acaba. Eu vou tirando e vou deixando aqui, porque vai ficar mais fácil pra mim, né? Tudo Que A Me Rasteja, de Jaime Azevedo. Esse aqui eu já comecei a ler faz um tempo, mas aí parei e nunca mais retornei. Triângulo de Quatro Lados, que a gente recebeu também de parceria, esse aqui. Na verdade esses dois foram de parceria, né? Aí esse aqui eu comprei recentemente. Pipa Voada sobre Brancas Dunas. São livros de autores daqui, certo? Potiguares. Contos de Terror pra Crianças Insones. Não, Mistério do Verde Nascimento, já li. O Voo da Pequena Assum, de Almira Dantas, que inclusive tem um canal aqui no YouTube ainda. Não sei se ainda tem, na verdade, vamos ver, né? Era uma vez o canal Almira Super 10. Aí eu parei aonde? Parei aqui, né? Porque aqui tava meio estranho. Aqui também tá estranho, mas pelo menos eu posso mostrar mais de perto. É, Bucaneira. Esse aqui eu também não li. Na verdade, todos os que tem adesivinho, eu não li. Certo? Então vamos lá. Altos dos Salgueiros. Esse aqui é o segundo volume, né? Do livro de quem, minha gente? Gabriel Mar. Aquela pessoa que todo mundo ama. Não li, né? Porque é o segundo volume e o primeiro tá com o Carol. Eita, vamos embora. A Mina Submersa não li também. E provavelmente não vou ler, nem vou mostrar. Esses aqui, eu não li. Esses aqui, até aqui, eu não li ainda. Mas também provavelmente, não sei se vou ler em breve, porque são do meu irmão. Assim, são dele mesmo. Tipo assim, ele comprou e tão aqui entulhando. Porque inclusive tem um monte de livro meu lá também. Mas também não vou mostrar só esses aqui, porque já são muitos. 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, que eu tô lendo agora no mês de agosto. A Garota do Lago. Não li. Todo mundo já viu essa capa? Eu acho que já. Que ali é bem famosinha. Da Yalente de Marbury. Minha gente, esse livro aqui é uma nostalgia grande. Porque lá do começo do Booktube, todo mundo falava já desse livro. E pronto. As Cordas Mágicas. Comprei faz pouco tempo também. Ainda tá aqui. Não li. O tripézinho. Vamos passar pro lado de lá. Os Quase Completos. De Felipe Barbosa. Não li. Snow Crash. De Neil Stephenson. Fiquei muito tempo querendo ler esse livro. Muito tempo mesmo. Quando eu consegui, né? Quando eu peguei pra ler. Aí pronto. Não li. Volte Pra Mim. De Paola Alexandra. Ordem Vermelha. De Felipe Castilho. Também quero muito ler. E tô aqui sem enrolando. O Desaparecimento de Stephanie Mailer. Do Intrínsecos. Esse aqui eu ganhei lá em São Paulo. Na última Bienal que teve. Foi tudo pra mim. O Chamado do Cuco Jali. E O Bicho da Seda. De Britney Spears. Aqueles. Eu tenho e nunca li. Mas as pessoas falam muito bem dessa série. Eu pretendo ler, obviamente. Porque eu não vou deixar o livro aqui, né? Só juntando poeira pra sempre. Nem vou me desfazer. Os Maias. Que eu também tô enrolando. Que nem esse Anos de Solidão eu enrolei. Mas tô enrolando mais esse aqui. Forrest Gump. Que é linda essa edição. E também, assim, não é minha por origem, né? É minha por roubo. Aqueles. Quero meu irmão mostrar aqui. Agora é meu. Nessa sessão aqui tem um Ralph. Que a gente vai tirar. Vamos começar de trás pra frente, né? Battle Royale. Nunca li. O Segredo do Pinheiro. De Everton Leite. Que tá aqui também. Muitos livros que a gente recebeu de parceria com os autores. Ei, autores. Me perdoe aí. Mas eu tava numa fase difícil. Aqueles. Não li também. Piano Vermelho. As pessoas falaram mal. Eu não tive vontade de ler. Mas se você acha que vale a pena, me diga aqui nos comentários. Menina Boa, Menina Má. Meu pai leu e eu não li. Meu pai, inclusive, leu a maioria desses livros, assim, de suspense, mistério, policial, thriller. Que eu tenho aqui na estante. E eu não li. Porque eu fico enrolando mesmo, gente. Todos de pé para Perry Cook. The Dark World. Escuridão. Aqueles. Tem até um farol. Não sei o quê. Damian de Herrmann Hess. As pessoas falam super bem. Eu comecei a ler e parei. Tempo de espalhar pedras de Estevão Azevedo. Que eu acho linda essa capa. Oito do Sete. De Cristina Judá. Esse aqui foi finalista do Prêmio Jabuti. Também não li. Mas assim como, assim na terra, como embaixo da terra. Que tá bem aqui, ó. Vocês tão vendo? Pera aí. Aqui bem no meio da tela mesmo. Eu li em breve e tô pretendendo ler. Ou, eu li e tô pretendendo ler em breve esses outros também nacionais aqui. Se eu fechar os olhos agora. Foca. De Adnay Silvestre. Belhell a gente recebeu aqui no canal faz pouco tempo. Do autor. E é isso. Eu tô com o braço doente já de ficar segurando essa câmera aqui. Esse livro aqui recebi faz um dia, foi um dia desse. Uma semana, eu acho. De Troca do Scooby. Só a gente sabe o que sente. Tô doido pra ler. Eu vi, já não lembro nem onde foi que eu vi. Que é muito emocionante, muito bonito, não sei o que. E pronto. Manual da Faxineira. A gente recebeu de parceria esse aqui. Não li. E nem lerei. Isso aqui eu vou logo dizer. Não lerei. Porque eu não tô afim. Porque ele é grande e tudo mais. O Tribunal da Quinta-feira. De Michel Loeb. O Remorso de Baltazar Serapião. Eu vou tirando esses livros aqui agora, certo? O Remorso de Baltazar Serapião. Que eu acho lindo esse título. Sei lá. Tipo assim. Eu acho bonito a sonoridade do título. O Fazedor de Velhos, de Rodrigo Lacerda. Também não li. Que chama muitos anos que tá aqui. Todo mundo do Booktube inteiro já leu. E eu nunca. Submerso. Inclusive eu ia ler esse livro um dia desse. Mas fiquei enrolando. Não li. E eu tenho ele aqui. E tem o e-book também. Tu acha que eu comprei as duas edições? Esse aqui já li. Já li. Já li. Já li. Esse aqui eu encontrei faz um tempo. Que tava ali escondido. Já li. Já li. Já li. Já li tudo. Agora vamos pra essa sessão aqui embaixo. Vai tremer um pouquinho a câmera. Porque agora eu tô segurando com a mão esquerda. Pass Jackson. Já li todos. Clássicos. Penguin. Já li todos. Não. Não li ainda. Grandes Esperanças. Teve até o começo do projeto do Clássico Tube. Antes de a gente dar uma pausa. E eu não li mais. Mas tá aqui na estante. Eu gostei muito de uma minissérie. Que teve desse livro. Faz tempo. E eu assisti. E gostei. Só que o livro não li, né? Daí a trilogia Legend. De Marilu. Não li também. Meus queridinhos de Kazuhi Shiguro. O Gigante Enterrado e Não Me Abandono Jamais. Amo essas duas eduções aqui. Amo demais. Muito bons. Recomendo muito. Compra com o meu link. Essa trilogia aqui eu li Psicose. A Noite dos Mortos Vivos e Os Ugunas. Não li. Esses três aqui já li. Aí vem Serpentário. Comprei um dia desse também. E obviamente não li, né? Comprei um dia desse como eu já disse. Vou tirando também, tá? Pra ficar mais fácil pra mim. Os dois últimos livros da Saga dos Corvos. Não li. Lírio Azul. Azul Lírio. Que é o terceiro. E o Rei Corvo. Que é o quarto. Esses aqui eu quero muito ler. Já, já. Em breve. Um dia. A Caçadora. Inspirada em The Buff. A Caça Vampiros. É de Kirsten White. De... Mesma altura de A Maldição de Guinevere. Esse aqui eu não sei não, tá? Não sei não quando eu vou ler. Nem sei se eu vou ler. Rangers. Ordem dos Arqueiros. O Recruta. Muitos anos que esse livro tá aqui na estante. E eu também não li. Também não sei se vou ler, viu? Vou logo dizer. A Elegância do Ouriço. Eu comecei a ler uma época e desisti. Não tava gostando da leitura. Abandonei mesmo. Não tá nem focando. Abandonei. E talvez um dia eu volte a ler. Eu pretendo ler. Por isso que ele tá aqui ainda, tá? Suicidas de Rafael Montes. Esse livro aqui, minha gente. Eu não sei o que ele ainda tá fazendo aqui na estante. Eu vou nem falar o nome. E aí tá quase acabando. Vamos embora. Um artista no mundo flutuante. De Kazuyo Shiguro também. Que eu amo. Minha cor ficou super diferente, não foi? Foi. A Sombria Queira de Elizabeth Frankenstein. Bellis. Também não li. Isso aqui eu não li nenhum. O Despertar do Príncipe. Que tá ali. Também deu do talitano. Tudo bom. E eu ainda não li. Muitos anos depois. Esse aqui eu não tenho muita vontade de ler, não. Mas também não li, né? Tá aqui. Se é pra mostrar, eu tô mostrando. O Príncipe Cruel de Holly Black. Tô enrolando também. Esses dois aqui nem li, nem lerei. E o Presente do Meu Grande Amor. Que eu também recebi um dia desse. De Troca do Scooby. Foi tudo pra mim essa troca. O livro tá novíssimo. Daí aqui tem os mais recentes da tag. Eu vou até ter esse aqui da frente. O que tá aqui dentro. Esse aqui veio no Coisó. Da tag. Como é bonito. É Admirável Mundo Novo. Que eu também não li. Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Tá fazendo sombra. Porque eu tô na frente da luz. Arrossel Sombrio e Outras Histórias. E o Quarto em Chamas. Esse aqui. Esses dois eu ainda não li. Esses outros todos. Vrá! Eu já li. Então acabou-se por aqui. Então esses foram os livros, né? Esses são os livros não lidos da minha estante. No dia de hoje. Espero que vocês me ajudem a escolher minhas próximas leituras. Com base nesses. No Kindle eu tenho muitos. Muitos, 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 muitos mesmo. Livros não lidos. Então vão ficar pra depois esses. E é isso. Paciência. Mas desses aqui. Quais? Qual você acha? Que eu deveria ler. Tô enrolando. Mas devia pegar logo. Porque é um livro ótimo. Me diz aqui nos comentários pra eu saber. Se alguém tiver contado. Eu não contei. Quantos livros são os não lidos aqui da estante. Né? Mas eu acredito que. Seja um número relativamente possível. Possível de ser lido. Antes de que chegarem muitos novos livros aqui. Até porque eu não tô comprando tantos livros assim, né? Eu compro um aqui. Outro ali. Mês passado. Tudo bem que eu devo ter comprado quase 10. Comprado não. Eu comprei alguns. E outros eu recebi de troca no Scooby. E isso é uma coisa muito boa que eu recomendo. Apesar de ultimamente não terem aparecido os livros que eu quero. Nem meus livros desejados por lá. Mas isso aí também é outra conversa. Ei. Como eu já disse. Deixa aqui seu comentário. Não esquece de curtir esse vídeo. Mandar pros seus amigos. Pra eles verem também, né? Porque o povo gosta de ver os livros dos outros. Eu não sei se esse vídeo ficou muito bom. Porque eu sou novo nessa história de bookshelf. Tu não sei mostrar direito. Fiquei na frente da luz várias vezes. Fazendo sombra nos livros. Vou tentar ter ajeitado. Se eu não tiver ajeitado também. O vídeo é esse. Pelo menos eu mostrei os livros. Essa é a intenção. O que vale é a intenção. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Acompanhe o Elefante Literário nas redes sociais. E minhas redes pessoais também estão todas aqui no box de descrição. Assim como um link por onde você pode comprar qualquer livro que você quiser. E vai estar ajudando muito. Aliás, não só qualquer livro, né? Qualquer coisa que tenha na Amazon. Congeladeira, fogão, sofá, tem tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E valeu. A gente se vê já já. A gente se vê já.